Olá, minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal Justiça e Família, que sempre trazemos convidados ilustres. E nós estamos falando sobre violência doméstica. E dentro desse tema, nós temos trabalhos pelo Brasil afora, entidades e muitas coisas também feitas pelo poder público. E hoje nós temos a honra de termos um convidado ilustre, o Sargento Kasten, que é da Polícia Militar de Brasília e tem um trabalho incrível na prevenção da violência doméstica. Sargento Kasten, esteja muito bem-vindo. Conta para nós como o senhor começou nesse trabalho e o que esse trabalho executa aí em Brasília, por gentileza. Olá, muito boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar participando desse programa aqui, dessa entrevista, mostrar um pouco do trabalho que a Polícia Militar do Distrito Federal tem desenvolvido nessa área de prevenção. A gente observou que grande parte dos nossos atendimentos policiais relacionavam à violência doméstica de uma forma ou de outra. Então, um grupo de policiais viu a necessidade de criar um programa preventivo, no qual nós temos o nome de PROVID, Programa Orientado à Vítima de Violência Doméstica. Então, ele já está há uns cinco anos já atuando, esse programa já em funcionamento no DF, e a gente logra bastante êxito. Nas assistidas que a gente faz os atendimentos, a gente consegue uma redução significativa do ciclo da violência. Ou seja, esse trabalho nosso, a gente consegue encerrar o ciclo da violência daquela família que a gente faz o atendimento. Hoje é encerrar. É forte, hein, Sargento? Porque a gente vê tantas ações aí que não consegue atingir os seus objetivos, né? E eu vejo também, de tudo que a gente está ouvindo sobre isso, e para mim é uma das primeiras vezes que a gente fala de uma prevenção. Então, como funciona isso na prática, Sargento? A pessoa que se sente com algum problema nesse sentido, entra em contato com vocês, vocês recebem algum tipo de denúncia. Como que é o dia a dia desse trabalho de vocês? Pois é. Esse trabalho, ele é sem burocracia nenhuma, porque a pessoa que está nesse ciclo da violência, ela não tem muito psicológico para ficar enfrentando a burocracia normal, seja de um registro policial numa delegacia, seja num atendimento na advocacia, ou seja, a gente aqui, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de denúncia, a gente vai atrás, a gente faz uma pesquisa e insere essa família, essa pessoa no nosso programa. A gente colhe, tem que ter um mínimo de dados, nome, telefone, endereço, para que a gente consiga achar essa vítima. Pode ser terceiros que denunciou, pode ser a própria vítima que denunciou, pode ser a criança da família que denunciou na escola, olha, professora, meu pai está batendo na minha mãe, a professora avisa a orientadora que aciona o conselho, que aciona a polícia militar, e a gente faz esse trabalho em conjunto. Então, ou seja, quando a gente tem sucesso, não é porque só está atuando a polícia militar. Aqui na minha área, é toda uma rede de enfrentamento à violência doméstica. E quem faz parte dessa rede? Todos os órgãos públicos, cuja o tema é de sua responsabilidade. Conselho tutelar, hospitais, núcleo de psicologia, o TJ, o Ministério Público, a Polícia Civil. Então, esse trabalho, ele é um trabalho em conjunto, cada um fazendo o seu papel dentro daquilo que lhe foi designado. Então, voltando, qualquer denúncia que chega para qualquer um da rede, a rede toda é acionada. Então, já teve caso, por exemplo, de que uma criança chegou com o olho roxo na escola, a professora perguntou, perguntou, a criança não quis falar, mandou-se essa criança para a orientadora, a orientadora foi e descobriu que eu tinha sido agredida pelo pai. Então, chamou-se o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar atuou, precisou da intervenção da Polícia Civil para fazer o registro do boletim, depois precisou da Polícia Militar com o Provide para fazer o acompanhamento e a prevenção. Aí teve o Núcleo de Psicologia, que levou essa criança para fazer um tratamento, porque essas coisas deixam traumas. Então, assim, toda essa rede trabalha em conjunto. E aqui na minha região, que é Paranoá e Itapuã, isso funciona muito bem. Ouça, gente, para trabalhar com esse tipo de atividade, que eu acredito que seja uma atividade que depende de uma certa experiência também, né? As pessoas serem capacitadas, treinadas. Vocês têm algum tipo de treinamento para os profissionais que vão à rua, vão fazer esses atendimentos? Sim. Toda especializada da Polícia Militar tem o seu treinamento específico. Quer seja ele o operacional, o batalhão de operações especiais, por exemplo, tem um curso próprio deles. O curso de negociador tem o curso próprio dele. O curso da Rotam tem o curso próprio dele. E com o Provide, que trata o tema sensível, também tem o seu curso, que é o curso do próprio Provide, que, inclusive, vai ser ministrado agora em maio. 45 dias de treinamento para esses profissionais. E eles têm um treinamento voltado para este atendimento. Entendeu? Então, a Polícia Militar, ele especializa o seu profissional que vai atuar naquele segmento. No caso aqui, o Provide. Nós temos um cursozinho aí que não é tão fácil, igual a gente pensa. Tem muita matéria a ser estudada, tem muito treinamento psicológico para ser apurado. Então, assim, cada um tem sua etapa a ser paga. bacana. É uma pergunta prática. Quando vocês vão a campo, é um atendimento geralmente com criança e com mulheres. Certo. Tanto policiais militares, homens quanto mulheres, fazem esse primeiro atendimento, que, às vezes, a vítima não se sente confortável em falar, de repente, com um homem sobre esse assunto. Como é isso na prática? Nossa, que excelente pergunta. Nossa, assim, estou encantado. Por quê? Porque o Provide, a equipe começa com uma policial feminina. É portaria. Então, no caso, por mais que eu seja o mais antigo aqui na equipe, a minha companheira sempre vai ser uma policial feminina. Por quê? Por causa que as mulheres se entendem mais. Às vezes, a mulher tem essa facilidade de conversar com a outra mulher. até porque o agressor, normalmente, é um homem. Então, dentro da psicologia, na cabeça da mulher, ela acha que o policial, por mais que seja treinado, vai acabar sendo parcial para o lado masculino, o que não acontece. Mas a gente entende esse fenômeno psicológico. Na criação da portaria que rege o Provide, foi colocado que a equipe começa com uma policial feminina. Então, assim, na prática vai sempre uma dupla. Um policial masculino por conta da violência em si, pensa que não é perigoso a prevenção. A prevenção é muito perigosa também. Estamos tratando de um passional. O cara está ali também com o psicológico dele abalado. Ele pode, a qualquer momento, tentar agredir a equipe. Então, não vai só mulheres e não vai só homens. Então, normalmente, vai um homem e uma mulher. Ou, no caso, quando a equipe está a três, aí pode revezar, dois homens ou duas mulheres. Mas a equipe começa com uma policial feminina. Sim, com certeza. Eu acredito que isso é importantíssimo. Para as pessoas se sentirem mais à vontade. Principalmente a mulher, quando sofre agressão, ela sente vergonha disso. Com certeza. Ela se sente de uma maneira totalmente... como é que eu vou dizer... Bem frágil, né? Bem trajada mesmo, né? É, e por ela ter essa vergonha, fica difícil. Ela se expor até com familiares. Quanto mais com... Nem que seja um profissional treinado, né? Eu acredito que ela tem que se sentir à vontade. Esse tipo de treinamento que o senhor falou, é só a PM que tem ou todas as entidades envolvidas? Não, o que acontece? A PM tem a parte dela para a gente trabalhar no Provide, mas com certeza o Conselho Tutelar, ele treina seus conselheiros nessa atuação. O TJ, que trata com a violência doméstica, com certeza são os vocacionados para atuarem nesse tema. O núcleo de psicologia, não precisa nem falar. Já faz a faculdade, né? Eles são privados para lidar com essa violência. Agora, a polícia civil também tem um núcleo próprio para isso, que atende esses tipos de pessoas aqui na minha região. Então, assim, na minha região temos bastante especializada no tema de violência doméstica nos outros órgãos. Perfeito. E essa sincronia também é muito importante, né? Até para acelerar o processo, né? Porque às vezes também, por tudo que a gente vê, infelizmente, a gente vive em alguns lugares que é extremamente burocrático, às vezes toda essa burocracia acaba chegando tarde demais por uma vítima de violência doméstica. Então, o senhor falou no início desse bate-papo que é totalmente desburocratizado. E isso, eu acredito que a tendência do resultado é muito maior. Porque, olha, precisa fazer a denúncia, precisa não ser aonde, e aí, de repente, demora demais e a tal medida protetiva acaba chegando tarde. E nessa sua experiência, a gente já teve casos, além de um sucesso que o senhor falou que sempre tem, de essa relação se acalmar, a família, mesmo não estando juntas, passar a ter uma vida mais saudável? Sim. Isso é quando acontece, nós encerramos o atendimento. Nosso atendimento, ele não tem tempo mínimo ou máximo para acontecer. a gente encerra quando a gente vê que o ciclo da violência foi reduzido. O que acontece? Já teve casos da mulher não conseguir separar por aquele vínculo emocional, que é um fenômeno complexo de ser explicado. Então, quando a gente viu que o marido entendeu que ele não é dono da mulher, a mulher não é posse dele, ele fez também tratamento psicológico, a gente encaminha tanto o agressor quanto a vítima para o tratamento. Porque não adianta você deixar a vítima curada e o agressor ficar no pé ou ficar indo, ficando ameaçando. Então, a gente faz o trabalho com o agressor também. E quando nós temos o retorno positivo desse tratamento e a gente faz o acompanhamento depois e vê que aquele ciclo foi encerrado, a gente vai e deixa a vítima seguir sua vida e aquela coisa, se acontecer de novo, aciona a gente e a gente volta a atuar. mais 90% dos casos, nós estamos tendo bastante êxito e sucesso nos nossos atendimentos em conjunto. Digo que em conjunto porque é toda a rede, não é só a polícia militar, é toda essa rede de enfrentamento. Então, os nossos resultados estão sendo bastante positivos. Quem está acionando a gente, a gente está conseguindo atender, o resultado é positivo. E como que as pessoas chegam em vocês, Sargento? Como chega a denúncia? Pode ser anônima, pode ser não sei o quê, mas de que forma? Por telefone, WhatsApp, de que forma? Normalmente, eles vão pedir ajuda em algum órgão, a nossa rede, ela já tem uma comunicação muito boa, e, por exemplo, uma senhora lá no Conselho Tudelar pedir ajuda que está apoiando do marido, não tem envolvimento de criança, o conselho, na hora, me liga, liga para a equipe, tem uma senhora aqui, sim, com esse problema, a gente vai até essa senhora e faz o atendimento e já busca os dados para futuros acompanhamentos. Então, não tem muita burocracia mesmo, aqui na porta do quartel é ocorrência que a própria polícia militar faz um atendimento lá quando acontece o crime, a violência doméstica em si no fato, uma outra equipe que faz o acompanhamento lá do rádio, recebe o chamado, vai, faz o atendimento e aciona, olha que província, tem uma pessoa aqui que hoje nós atendemos que é vítima de violência doméstica, a gente faz a triagem, procura a pessoa, pergunta se ela quer participar e dá início ao acompanhamento dela. Então, assim, qualquer um que acionar a gente, a gente já teve acionamentos até pelo Instagram, porque na época a gente tinha um Instagram da equipe e por causa das eleições acabou sendo suspenso, porque não pode, aí acabou que não voltamos, aí voltou um Instagram geral, mas pelo Instagram a gente recebemos, olha, a minha vizinha, ela vira e mexe, tem gritos lá, tem como você ir lá? A gente foi, conversou com essa senhora e essa senhora acabou aceitando participar do programa. Então, assim, por todos os tipos, telefone, pós-atendimento da polícia, na delegacia, às vezes, a própria núcleo de psicologia manda para a gente um caso para a gente fazer o acompanhamento, o Ministério Público, o próprio TJDF, que às vezes a pessoa faz o registro na polícia civil, não chega até o programa da polícia militar e no TJ, como a rede, ela se comunica bem, não, essa pessoa precisa, sim, de um acompanhamento, porque já está aqui com a gente para julgar, mas ela precisa de um acompanhamento, porque nesse meio termo a violência pode acontecer novamente. Então, por todos os tipos de contato, meios, a gente recebe o atendimento. e aí Legenda Adriana Zanotto